Moura Cartuchos aqui em Tomaté, tá precisando de micro, pessoal, olha isso aqui ó Monitor, teclado, caixas, olha, completão É pegar ou largar, R$ 999,90 à vista Olha a configuração dele aí, monitor de LCD de 18,5, pessoal, bacana E pra todo micro precisa de um pendrive, que são 4GB, R$ 29,90 Tá muito barato, promoção bacana, Vale do Paraíba, corre pra cá Últimas unidades, TX-220 Combook, R$ 390 Só aqui, Moura Cartuchos, telefone, endereço no seu vídeo Corre pra cá, faça um excelente negócio, vem